Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da terceira e última temporada de Avatar, A Lenda de Aang. Já avisos que esse vídeo tem spoilers e que é muito importante que você assista as partes 2 e 1 para você não ficar perdido aqui nesse resumo, beleza? Dito isso tudo, vamos para o vídeo. O livro 3 de Avatar, A Lenda de Aang, começa com a ação do fogo derrotando o reino da terra. A Azula conseguiu conquistar a Bassa em C na temporada passada e a gente vê que finalmente o senhor do fogo Ozai conseguiu dominar o mundo e o Zuko, que se transformou em um dobrador de fogo muito habilidoso, voltou para casa sendo recebido como um herói. No entanto, o Zuko ainda está dividido na jornada dele, porque ele sabe que a nação do fogo está errada, porém ele ainda quer a aprovação e o amor do pai dele. Então ele vai visitar o tio Iro, que está preso e ele está se fingindo de bobo, mas de bobo ele não tem nada, porque ele fica ali treinando na cadeia, ficando todo cheipado e todo mundo acha que o Avatar morreu, mas na verdade a gente sabe que ele sobreviveu. E a gente vê que o Aang está com os amigos dele e eles sabem que eles não vão conseguir derrotar o Ozai se ele não dominar todos os elementos. Então eles decidem ir até a nação do fogo para conseguir um dobrador de fogo para ensinar o Aang e no meio do caminho eles encontram vários obstáculos, como por exemplo um caçador de recompensas que tem a dobra de combustão, que basicamente explode as coisas. Aí eles conseguem se filtrar na nação do fogo, basicamente o Aang está com o cabelo agora, a Katara muda o cabelo dela também, eles vão e conseguem se filtrar e a gente vê como funciona um pouco essa ditadura opressiva que é a nação do fogo. E é bem interessante, eles têm uns episódios ali onde eles dançam, o Aang se declara ali, joga uns verdes ali para Katara, é bem legal essa parte de desenvolvimento dos personagens. E a equipe também teve ali suas aventuras independentes, como por exemplo o Sokka, que conseguiu que um guerreiro treinasse ele e ele também. E no final ele fez uma espada ali de uma pedra do meteoro bem legal. A Katara também teve um episódio em que ela conhece uma velhinha que se parece de boa, mas na verdade de boa ela não tem nada. Na verdade ela tem a dobra do sangue, que é uma das dobras mais poderosas do universo de Avatar e é um dos episódios mais legais e mostra o quão a dobra de Aang pode ser perigosa. Inclusive na aba comunidade aqui do canal eu fiz uma enquete qual dobra vocês preferiam ter e eu fiquei muito triste que a dobra do ar perdeu, porque é de longe a mais poderosa, é só você tirar o oxigênio da pessoa. E muita gente votou na dobra de fogo né, que na minha opinião é uma das mais fracas. Apesar de sim ela ser uma das mais destrutivas, eu acho que ela é uma das menos versáteis que a gente tem aqui e que você mais defende. Fora isso vale citar também que como eles estão na nação do fogo, aqui eles abusaram mais ainda do tema da nação do fogo que toca toda hora na série. Eles perderam a dosagem temporadas atrás e toda hora que aparece a da nação do fogo é tananana, é muito engraçado. E apesar dos desafios o Aang e a galera dele consegue achar um general para treinar ele, que no caso é o general Fong. Só que o Aang tá tendo dificuldades ali para treinar, ele já tem certos traumas com o fogo. E o Fong ele é aquele cara durão ali, cobra kai, no mercy, tá totalmente em cima do Aang. A gente vê que ele acaba mudando de mestre e ele vai justamente por tio Weiru. Sim, ele fugiu e foi ajudar o Avatar e ele ensina a dobra do fogo através da da compaixão e do amor. O Aang ele treina com o Weiru e o Zuko durante vários meses e agora ele tá pronto para enfrentar o Ozai e acabar de uma vez por todas com a nação do fogo. E é bem legal que ao mesmo tempo em que o Zuko ele sabe que o pai dele tá errado, ele tem toda uma jornada de redenção ali, onde ele treina para conseguir a dobra dele de fogo de volta. Tem um episódio com os dragões que eles fazem umas danças ali, é bem legal. O Zuko ele confronta o pai dele, mas ele não tá impressionado e expulsa ele da nação do fogo. Ele vai vagando no deserto, tendo suas próprias reflexões, é bem bacana. Enquanto isso a gente vê que a Azula, a irmã do Zuko, ela tá querendo o trono da nação do fogo, então ela quer matar o irmão. E ela tá totalmente louca, ela é uma das vilões mais psicóticas e mais perigosas desse universo de Avatar. É bem interessante a construção da Azula, eu gosto bastante. E a gente vê que o Cometa Sozin tá chegando, ou seja, vai dar um boost ali no poder dos dobradores de fogo e o Aang tá se preparando para essa batalha para enfrentar o Ozai. E depois de 100 anos o Cometa Sozin finalmente retorna e a gente tem a batalha do Aang versus o Ozai. Ele usa os quatro elementos, ele faz umas armaduras e aí tem uma bolha de ar ali que vai girando todos. É muito maneiro essa animação, ele no estado do Avatar também. E o Ozai realmente é formidável, muito forte, ele tá peitando o Aang. Até o momento em que o Aang usa a dobra da Tartaruga-Leão e tira o poder de dobra do Ozai. Primeiro ele dá um alerta, fala, mano, fica suave aí. Aí ele não ficou de boa. O Ozai quis atacar, ele pega ali pelo Cavaniac e tira a dobra dele. É uma cena sensacional. Enquanto isso, a Katara e o Zuko estão enfrentando a Azula e é uma luta formidável, mas a Azula é derrotada pela Katara. Maravilhosa essa luta. Tem também o Soka e a Toff lá nos dirigíveis, tudo pegando fogo. A Toff dobrando metal, fazendo uma armadura também. É irado. É muito maneiro essa temporada. Comenta aí qual o seu momento favorito. E claro, também teve as forças da Ordem da Lotus Branco comandadas ali pelo Tio Iro. Sim, ele faz parte de uma sociedade secreta nesse universo de Avatar com vários dobradores excelentes, incluindo o Bulmy. E ele ajuda a rechaçar ali as tropas da Nação do Fogo enquanto todo esse combate está acontecendo. E a guerra termina com o Zuko se tornando o novo Senhor do Fogo. E ele promete trazer paz ao mundo e uma nova era de cooperação entre as nações. E assim termina Avatar, a lenda de Aang com a paz reinando, o Aang terminando junto com a Katara. E a gente vê a continuação desse universo no filme, que vai lançar, se eu não me engano, ainda nesse ano de 2024 com a galera mais crescida. E também em Avatar, a lenda de Korra, que eu vou trazer resumo aqui no Maratonando. Então por isso que eu sempre peço para vocês se inscreverem aqui no Maratonando. Ajuda o canal, estamos precisando aí de um ar-condicionado novo. E também porque eu vou trazer mais conteúdo desse universo de Avatar, a lenda de Aang. É um universo maravilhoso, muito bem construído. Como eu comentei aqui nos resumos, não fez muito parte da minha infância, mas fez parte de um momento da minha vida que eu precisei assistir Avatar. E me ajudou bastante, e eu estou ansioso para esse filme que vai ter com a galera mais crescida, então a gente tem muito para falar sobre ainda, beleza? Obrigado aí por você que acompanhou os resumos, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu!